Eu vou dizer pra ela Quanta inspiração são seus olhos Quando eu te vejo eu vou buscar além do que eu posso Pra te fazer feliz eu vou além do universo As vezes pago de durão mas ao vê-la me entrego Não quero relação que vai e que vem Sinto que tô perto de alguém que me faça um bem Sem negar, me entregar, sem falhar Acabar com as pessoas que querem nos atrasar Menina linda que passa e conquista Faz qualquer um enlouquecer quando se joga na pista Só de saber que seu coração pode ser meu Me iludo com aquele sorriso que ela me deu Ela se joga junto com as suas amigas Dentro da roda dela é a mais bonita Peixe do preto, salto alto e batom vermelho Descendo até o chão no pique Menina veneno Ela é, ela é, ela é, ela é Menina linda que encana Ela é, ela é, ela é Sensualidade que passa e conquista Ela é, ela é, ela é Faz o que quer, ela é bem desistida Ela é, ela é, ela é Aquela pessoa que me faz muito bem E ela é Mulher pecado, corpo abençoado Eu tenho sorte de ter ela do meu lado E talvez eu tenha que deixar de lado a razão Para de ser durão e escutar meu coração Que bate e pulsa, que marca o meu ritmo Que deixa bem claro que eu estou sentindo Talvez eu não faço bastante pra te merecer Mas eu mudo, faço tudo pra tá com você Menina que encanta por onde passa Seu sorriso já virou sua marca registrada Meu mundo para pra te ver passar Ela me hipnotiza até com seu jeito de andar Quando você vai embora e fica longe Não vejo a hora de ouvir sua voz no telefone Dizendo que tá com saudade e quer tá comigo agora Será que sua mãe aceita ser a minha sogra? Ela é, ela é Menina linda que encana Ela é, ela é Sensualidade que passa e conquista Ela é, ela é Faz o que quer, ela é bem desistida Ela é, ela é Aquela pessoa que me faz o bem Com você eu sei que eu consigo tudo Nem preciso tá perto pra saber que tamo junto Atravesso a cidade pra poder te ver Menina linda, o que que eu fiz pra merecer você? Um gesto singelo assim, sei lá Alguma coisa que cê fez pra me conquistar Um sorriso lindo, estampado no seu rosto Dizendo que sou só seu, olhando no teu olho Sei que eu posso te fazer feliz Você me faz tão bem como eu sempre te fiz Então vem, menina, segura minha mão Pra dizer tudo que sinto em uma só canção Vejo que é você, meu porto seguro Por você, minha linda, faço o que posso até tudo Quando te vejo eu fico assim Pense desligado, olhando em teus olhos Ela é, ela é Menina linda que encana Ela é, ela é Sensualidade que passa e conquista Ela é, ela é Faz o que quer, ela é bem decidida Ela é, ela é Aquela pessoa que me faz o bem Ela é, ela é Menina linda que encana Ela é, ela é Sensualidade que passa e conquista Ela é, ela é Faz o que quer, ela é bem decidida Ela é, ela é Aquela pessoa que me faz o bem Ela é, ela é